Só o Garantido tem as quatro melhores vozes do festival! Sebastião Júnior, Márcia Siqueira, Tapia Sayag e Edilson Santana, levantadores titulados do Garantido. Agora, o meu amo vai reverenciar o quarteto fantástico do festival! João Paulo Faria! Dona da voz que encanta, rosa vermelha guerreira, ela é dona da voz que encanta, rosa vermelha guerreira. Na baixa desperta amor, no lado azul cilmeira. Afirmo ao povo contrário, que fala tanta besteira, Deus e tens todos somados, não dão uma Márcia Siqueira. E, Edilson, meu mano velho, caboclo bom e afinado. E, Edilson, meu mano velho, caboclo bom e afinado. Foi amo, Edilson, pois, no norte é respeitado. Descobriu um novo jeito, para espantar mal-olhado, chutou pra longe o azul, hoje é feliz de encarnado. Eu gosto e sempre conto, as voltas que o mundo dá, foram dez anos de inveja, tentando nos copiar. Levaram até seu sobrinho, para sua voz imitar, vou te contar um segredo, tu vais perder o seu par. Davi, eu trouxe um recado, minha galera mandou. Ei, Davi, eu trouxe um recado, minha galera mandou. Dez anos longe da baixa, mas o exílio acabou. E a grana do boi contrário, eu digo não tem valor. Todo dinheiro do mundo, não vai comprar nosso amor. E, Edilson, meu mano velho, caboclo bom e afinado. E, Edilson, meu mano velho, caboclo bom e afinado.